Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Olha, novos dados da balança comercial mostram que o Brasil está exportando mais. Na segunda semana de maio, as vendas para o exterior superaram as compras em 2 bilhões de dólares. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi Ney, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Leandro. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço divulgou hoje que a balança comercial registrou um superávit. Ou seja, as exportações superaram as importações em mais de 24 bilhões de dólares no acumulado do ano. Em 2017, as exportações totalizam mais de 76 bilhões, quase 76 bilhões e meio, e as importações 52 bilhões de dólares. Neste mês de maio, o saldo positivo foi de mais de 3 bilhões de dólares. O destaque foi a alta nas vendas de produtos manufaturados, como automóveis, aviões, produtos de ferro e aço e veículos de carga. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer participou nesta manhã do programa Agora Brasil, transmitido pela NBR. Durante o programa, o presidente respondeu as perguntas feitas por jornalistas de rádio. E a repórter Thaisa Dias, aqui da NBR, acompanhou. Jornalistas de 11 rádios puderam fazer perguntas ao presidente. Foram diversos assuntos. As reformas implementadas pelo governo, especialmente a da Previdência, a recuperação da economia. Uma das coisas mais doloridas que eu já vi nos últimos tempos foi uma foto, que vocês devem ter visto, de uma senhora aposentada no Rio de Janeiro, que estava no centro do Rio com uma placa, dizendo, sou aposentada, não é, e não recebo minha aposentadoria há três meses. E por isso estou pedindo esmola. Esta é a situação em que se encontrou, se encontrava, ou se encontra ainda, o Rio de Janeiro. E eu quero evitar que essas placas se espalhem pelo Brasil. O presidente também citou as medidas tomadas pelo governo que já refletem positivamente na economia, como a aprovação do teto para os gastos públicos e a liberação do saque de contas inativas do FGTS. E mencionou a importância econômica e social do reajuste de 12,5% nos benefícios do Bolsa Família e os incrementos em outros programas sociais. É uma quantia modesta, mas razoável. Primeiro. Segundo, alcança 14 milhões de famílias, não é? Portanto, são 14 milhões de pessoas, pelo menos. Portanto, são dados que o sujeito vai lá na venda, no armazém, no mercadinho, vai botar aqueles 12,5% a mais que, mais uma vez, digamos, patrocina a economia nacional. No Minha Casa Minha Vida, lá por todo o Nordeste, tem sido, a todo momento, havido solenidades para entregar o Minha Casa Minha Vida. São projetos sociais. Você veja, agora, nós estamos lançando, e isto vale muito para o Nordeste, o chamado cartão reforma. O que é o cartão reforma? Cartão reforma significa que as pessoas que ganham até 2.800 reais podem ir à Caixa Econômica, está sendo formatado, logo será lançado, podem ir à Caixa Econômica e pegar 5 mil reais a fundo perdido, ou seja, não tem que pagar, não tem que devolver, para fazer uma pequena pintura na sua casa, aumentar um quarto, melhorar o banheiro, coisas dessa natureza. Isto aqui, no primeiro momento, vai atingir mais de 100 mil famílias. Michel Temer destacou ainda que seu governo atua em parceria com o Legislativo e que considera as alterações em projetos do governo fruto de um diálogo que beneficia a população e pediu aos cidadãos que sejam otimistas. O que eu peço a todos que estão nos ouvindo é otimismo com o Brasil. Nós estamos passando por dificuldades, eu sei, olha, quem está desempregado, por exemplo, vai receber a minha palavra, vai dizer, meu caro, você está sugerindo otimista porque está aí sentado direitinho dando entrevista, mas eu estou aqui sem emprego, é ruim, eu sei que é ruim, mas contem com o nosso empenho, contem com o empenho do governo, não é só meu, do governo, do Congresso Nacional. Lançado no dia 5 de maio, o satélite brasileiro de defesa e comunicações está chegando à órbita final e começa agora a ser configurado para entrar em operação. 11 dias depois de ser lançado ao espaço do Centro Espacial de Couru, na Guiana Francesa, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC, já está posicionado a 36 mil quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. O SGDC é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar e recebeu quase 3 bilhões de reais em investimentos. Uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com o Ministério da Defesa. Agora o satélite entra em fase de testes por um período de três meses, onde começa a receber instruções por terra por meio desta antena gigante, de 18 metros de altura e 13 de diâmetro, que controla o equipamento. Os painéis solares do SGDC já abriram lá em cima para carregar as baterias e manter o contato. São passos rumo à implementação do Plano Nacional de Banda Larga. Todas as regiões do Brasil passarão a ter acesso à banda larga. Simultaneamente, a gestão da banda X, que é uma gestão militar em cima de uma banda que é utilizada para serviço militar, será feito todo pelo Ministério da Defesa e controlado pelo Ministério da Defesa. Então nós temos aí um gigante protegendo o Brasil, nossa soberania, nossa economia e nossa nação. Antenas menores estão sendo preparadas para garantir a qualidade do sinal a ser recebido. Quando o sistema estiver em pleno funcionamento, os dados de telemetria do satélite vão ser enviados para cinco estações espalhadas no país. Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Campo Grande. Ao todo, são 300 profissionais envolvidos no projeto. Para o presidente da Telebrás, essa infraestrutura em comunicações, que deve durar 18 anos, eleva o Brasil a um novo patamar tecnológico. Nós estamos vivendo uma era de conectividade. Todas as pessoas precisam estar conectadas. Você imagina uma pessoa que precise receber seu prontuário médico numa região onde talvez ele tenha que se deslocar de barco dois ou três dias. Ou um aluno de uma escola de 20, 30 moradores que precise se conectar com o mundo para ter a mesma informação e o mesmo direito à inclusão, à cidadania. Como é que a gente faz isso num continente brasileiro? Porque é um país gigantesco. Bom, a gente precisa do satélite. O satélite dá saltos que nos permitem conectar essas pessoas todas. Então, o legado que esse satélite está deixando para o Brasil é um legado de uma revolução nas telecomunicações. O Brasil passa a entrar em um outro patamar de telecomunicações. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.